Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando nosso link para se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações. E olha só pessoal, quem está aí querendo agora se tornar praticamente uma corretora de criptomoedas. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. BNYMellon, é um banco gigantesco inclusive, um banco de investimento. É um grande banco que está desenvolvendo uma plataforma de custódia de ativos digitais que permitirá que os clientes institucionais ganhem exposição em criptomoedas. Então qual que é a ideia? Se eu tenho um banco, se eu tenho uma empresa que quer oferecer alguma, ou uma corretora, que quer oferecer alguma exposição a criptomoedas aos meus clientes, o que eu posso fazer? Eu posso procurar o BNYMellon ou alguma empresa de custódia, enfim, e falar assim, olha, eu quero aí, eu quero comprar mil dólares em criptomoedas. Daí o que eles vão fazer? Eles vão te dar uma espécie de certificado de que você tem aquele valor no BNYMellon e você mostra tal certificado aos seus clientes. E qual que é a ideia do Bitcoin, das criptos, né? Seja você seu próprio banco. Mas peraí, quando a pessoa está contratando um fundo de investimento, ou seja, está através de um intermediário investindo. E esse intermediário também está buscando um outro intermediário para chegar no Bitcoin. Então, assim, perceba que é realmente idiotice, né? Inclusive tem fundos de investimento aí que são 100% com exposição em Bitcoin. Peraí, mas como é que sentido há nisso? 100% de exposição em Bitcoin não é mais fácil. Você abre uma conta em uma corretora e compra, parceiro. Compra. Vai no vendedor P2P, exchange descentralizado, que seja. Por que você vai gastar seu tempo, seu esforço, seu dinheiro, enfim, pagando taxa extra, pagando mais caro para uma exposição de um ativo que você nem vai ter, ainda vai ser rastreado pelo sistema e tudo mais. Mas, enfim. BNYMellon está trabalhando com isso. Então você acha ruim? Não, eu acho é bom. Eu acho lindo que esse tipo de coisa aconteça. Por quê? O BNYMellon, sendo um banco tão relevante assim, é que muito provavelmente quem está assistindo esse vídeo não vai conhecer esse banco, tá? Eu conheço porque eu trabalhei nessa área, trabalhei na Bolsa de Valores e tudo. Na verdade, especificamente na Cetip, que se fundiu com a BMF Bovespa. Eu estava ali mais ou menos no momento da fusão. Então, o BNYMellon tem realmente uma relevância muito grande aí para o mercado financeiro, para a parte de investimentos e tudo. Ele é focado nessa área de investimento e a entrada dele nas criptomoedas é algo muito positivo. Claro que quem vai estar de olho nisso é só peixe grande, é só baleia financeira, financeira, é só investidor institucional. Por quê? Entre a pessoa, normalmente, para as pessoas físicas, né? Pessoa física, ele não é um banco conhecido. Mas eu achei muito relevante trazer isso aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.